E aí, quantas camisas do Curitiba? Grêmio? Camisa do Grêmio. Chegamos em Ponta Grossa. Vamos, Grêmio! Eles não vão ir no jogo por causa do preço de ingresso. O operário botou 350 reais por preço de ingresso, que se vocês três quisessem ir, seria mil reais. Com três ingressos para o jogo de hoje, então eu vou dar um graço para ela, para ele, e para ele... Roubando 350 reais. Então eu vou assistir pela televisão. E aí, ó, dá um salve. Aê! É impressionante o quanto o operário copia a torcida do Grêmio. Ingrado 350 reais. Essa torcida é gigante. E aí, ó, caralho! Grêmio! 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 Salve, salve, rapaziada! Estamos na área. Vídeo novo no canal aqui para vocês. Acabamos de chegar em Curitiba. Amanhã, Grêmio e operário. Vamos começar a nossa caminhada na Copa do Brasil. E, obviamente, este canal vai estar junto com o Grêmio, lá em Ponta Grossa. E aqui fazer um protesto, cara. Uma coisa que é feia. O operário. Chega aqui, Série B, Série C, botou 350 reais de visitante para a nossa torcida. Mas, né, se aproveitando que o Grêmio tem uma torcida grande, que é gigante, né? Obviamente vai ter bastante gente lá amanhã, que é visitado aí, bastante grande estado aqui no Paraná. Fechou? Vamos para mais uma, vou mostrar tudo para vocês. Caminhada rumo a mais um título da Copa do Brasil, rumo ao Exa. Vambora? Deixa o seu like, se inscreve. Partiu com Ponta Grossa. Rapaziada, pelas ruas de Curitiba com o meu mano João. Olha o meu mano João. O meu mano João morava lá no Rio Grande do Sul, ia no jogo com nós, tocava na banda. Agora virou torcedor do Curitiba, Jô. Meu time de bairro. Estava no jogo do Curitiba ontem. Estava. Te mudou para cá, está curtindo? Estou apaixonado, né? Por amor, a gente faz tudo, né? Se mudou. Inclusive, ó, a namorada dele tem uma página do Curitiba, que é sempre Curitiba. Sempre Curitiba. Curitiba é o amigo do Grêmio, então. Amanhã é dia de jogo contra o operário. O João vai com nós. Vamos invadir lá. Estava lá aquela vez. 2022, nós ganhamos do operário lá em Ponta Grossa. E os caras tocaram pedra em nós. Zeram um bowl depois, né? Vamos lá fazer uma visitinha para eles. Vamos passar aqui, ó. A avenida aqui que tem o Couto Pereira. Rapaziada, estamos aqui. Já conheço, mas sempre bom vir aqui no Couto Pereira. Nossa amizade aí, o pessoal do Cocho sempre recebe a gente bem. Último jogo que a gente vem aqui, temos boas lembranças. 2x1, né? 2x0. 2x1 de virada no passado. Fizemos uma festa no setor visitante. Mas sempre bom, ó. Rapaziada do Cocho está sempre com nós. Estamos aqui, ó. Olhezinho pelo estacionamento do estádio do Cocho. Tem que respeitar. E aí, João? Cocho vai subir, senão? Ah, então vamos tentar, né? Nossa. O time do time não está muito bem. Tu agora, como um exime, Cocha Branca. Quem é que é o craque do time? Cara, hoje o melhor jogador do clube é a hora que seja o Frizo, tá ligado? Porque é a camisa 10 do time. Matheus Frizo, revelado na base do Grêmio, não se firmou. Hoje joga no Cocho. Tô numa volta pro Curitiba, cara. É nóis. Namorada do João, que ela tem a página do Curitiba. Olha aí que massa. Um monte de casas cheio de coisas do Curitiba, mas... Mas, né? Tem... Aí, ó. Grêmio copeiro. Os adesivos do Grêmio. E aqui tem mais coisas do Curitiba ainda, ó. É caneca do Curitiba. É cofre do Curitiba. É desodorante do Curitiba, meu Deus. Que loucura. E além disso tudo, ó. Olha aí quantas camisas do Curitiba. E cadê aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Falei da amizade. O João. A Letícia aqui, ó. Grêmio. Camisa do Grêmio. Muito foda. A casa da Letícia e do João. O João, meu irmão, o gremista. Que veio morar aqui. E a Letícia. Curitiba. Roxo. Letícia. E aí? Como é que tá sendo a transição desse cara longe do Grêmio? Como é que tá sendo convéco esse gremista? Tu tem a página... Vamos começar. Tem a página sempre em Curitiba. Tem. Tem. Qual é que é a proposta? O que é que tu faz nas redes sociais? É, eu trago notícias. Faço a cobertura dos jogos. Dia a dia do Concha? Dia a dia, isso. Faz seis anos já. Faz seis anos? Seis anos. Comecei quando eu era adolescentinha, assim. Tinha 17 anos. Sempre gostou muito do Concha desde criança. Eu não sabia o que eu queria fazer pra faculdade. E aí eu decidi que eu queria fazer jornalismo. Pensei, nossa, jornalismo esportivo. Vou criar alguma coisa pra eu começar a entrar nessa área. E aí eu fui lá e tive a bela ideia de criar sempre Curitiba. E gosto? Gosto. E não largo. E vai todos os jogos aqui do Colo? Todos os jogos. Todos os jogos. Sou sócia já há dez anos. A página tem seis, mas eu sou sócia há dez. E tô sempre lá. E agora importei um gremista lá de Porto Alegre que tá sempre nos jogos comigo. Tá lá e lá. E tá levando ele no jogo do Coxa junto aqui. Tô levando ele no jogo. E tá torcendo, tá ficando bravo na hora do jogo. Como é que é? É, porque o Curitiba não tá colaborando muito. Não ajuda muito. Mas ele fica bravo. Agora vai até viajar com a gente também. E tá com fé que o Coxa vai subir esse ano pra primeira divisão? Ah, fé a gente sempre tem, né? Mas tá difícil. Acho que a situação tá um pouquinho complicada. O ano começou com turbada. A gente teve uma eliminação na semifinal do Campeonato Paranaense. Uma eliminação vexatória na Copa do Brasil pro Águia de Marabá. E agora a Série B. A gente começou tropeçando com a Ponte Preta. E ontem a gente venceu, mas não convenceu. Então a experiência é a última que morre. Tô torcendo pra que suba. Tá bom? Pra gente ter um jogo. É sempre bom ter um Grêmio e Coxa aqui no colo. Verdade. E agora eu vou te perguntar. Eu quero que ela explique uma história que aconteceu essa semana. Como você sabe, essa semana a gente tava lá em La Plata. Grêmio e Estudiantes. Aquele jogo emocionante. 1x0 com 1x0. E o João tava assistindo aqui com a Lê. Esperando uma pizza. Será que você consegue contar essa história pra nós? Aqui em casa a gente tem agendas de Coxa e Grêmio. Ah, tem que ver os dois. Sim, a gente acompanha os dois. Então o dia de Grêmio é tão sagrado quanto o dia de Coxa. Então o João tava assistindo o jogo do Estudiantes. Contra o Grêmio. Contra o Grêmio. Perdão aí, galera. Não tô acostumada. E aí, o primeiro tempo eu não assisti com ele, mas o segundo eu assisti. E eu cheguei ali na sala e ele já tava completamente irritado, nervoso, andando de um lado pro outro. Como todo Grêmio assistava. Sim. E a gente decidiu pedir uma pizza. E como era dia de Grêmio, eu tinha que buscar a pizza lá embaixo. Ah, pra não perder o jogo. Exato. A hora que a pizza chegou, tocou o interfone, eu levantei e fui lá buscar. Quando eu coloquei o pé pra fora de casa, chegou a notificação no meu celular do... Gol do Grêmio. Do gol do Grêmio. E eu pensei, bom, é que vocês não têm o contexto do quanto esse homem grita. E eu sempre peço pra ele, por favor, não grita. Porque a gente mora em apartamento. Eu coloquei o pé pra fora e saiu o gol. E aí foi o gol e te estranhou, ele não gritou. Sim, eu pensei, nossa, ele tá confortado, ele não vai gritar. Eu tô rindo que eu já sei a história. Ele não vai gritar. E eu desci, cheguei lá embaixo. A hora que eu abri o portão, o bairro inteiro escutou o que foi o gol do Grêmio. E ele gritava, feito, puto, é o Grêmio, caralho. O filho da puta, copeiros, não sei o quê. Tava igual lá na arte, que bancário tava igual. Cara, que jogo, hein, Jô? Comemorou? Comemorei bastante. E acordou todo mundo aqui na volta. Acordou todo mundo. A hora que eu subi, eu olhei pra ele e falei... Ele olhou pra mim e falou, foi gol do Grêmio. É, eu imaginei. Aí eu falei pra ele, eu acho que o bairro todo ouviu. Ele gritou na janela, pra fora. Então, assim... Mas tá certo, ele. Lá embaixo. Um jogo que ninguém esperava. Todo mundo desconfiando do Grêmio. Foi certo, faria de novo, Jô. Faria de novo. Mas ele faz isso todo jogo, qualquer jogo, ele faz isso. Lê, agora eu vou te perguntar. O Grêmio joga amanhã contra o Operário. O Operário é o time daqui do Paraná. Copa do Brasil. Quero ter o palpite para o Grêmio e o Operário lá em Ponta Grossa. 2x0 pro Grêmio. 2x0 pro Grêmio. Acho que o Grêmio não vai ter dificuldade com o Operário. Acho que é um adversário relativamente tranquilo, considerando o que o Grêmio é e o que o Operário é. É o Grêmio e o coxa, então. É o Grêmio e o coxa. Vamos, Jô. Vamos embora? Bom dia, rapaziada. Tu piscou e é dia de Grêmio aqui no Paraná. Dia de estrear na Copa do Brasil. E olha onde é que eu tô. Meus amigos vieram de carro lá de Porto Alegre. Tá aí grande Grêmio copeiro, Vitor Maia. Isso aí. Sem presente. Vamos pra mais uma. Mais uma. E aí? O que é que tem a dizer a estreia do Grêmio na Copa do Brasil? 350 reais de visitante. 350 reais, mas tenho certeza que a torcida vai lotar. Tem muito torcedor do Grêmio aqui no Paraná. E o Operário de Sacanagem. Isso aí. O Operário de Sacanagem. Vamos ficar numa vitória hoje. 350 conto. Eu quero que o Operário afunde na Série D e vá à falência. Vamos ver o Gabriel dirigindo. Olha pra frente. E a minha amiga... Oi, amiga Cris. Tudo bem? Oiê. Como é que você tá? Eu tô bem. Vindo pra mais um jogo? Mais um. Bora. Começa, estreia, Copa do Brasil. Cara, eu acho que os dois a zero pro Grêmio. Tranquilinho. Jogo tranquilo. É nóis. É nóis. O que ele tem a dizer sobre 350 reais de visitante? Ah, muito caro, né? Tá louco. Tão louco. A gente que vende de carro se fode, né? E aí, rapaziada, chegamos em Ponta Grossa. Vamos, Grêmio! Rapaziada, eu acabei de chegar aqui em Ponta Grossa, no hotel que o Grêmio vai sair daqui a pouco, a torcida tá aqui, ó. E eu encontrei essa família aqui. Como é que eu tô no meu querido? Tiago. Me segue ali? Sim. Com certeza. E aí, meu? Nosso Grêmio hoje enfrenta o Operário aqui. Como é que tá o Operário? Eu não acompanhei. São bons? É bom o time ou é mais ou menos? Mais ou menos. Não é muito bom. O que eu tava falando com eles? Não vão ir no jogo por causa do preço de ingresso. O Operário botou 350 reais de preço de ingresso, que se vocês três quisessem ir, seria mil reais. O que que tu achou sobre isso? O Operário tá botado 350 reais. É chato, né? Ele perde a oportunidade de levar mais os gremistas que são daqui, né? Pra ver o time de perda. Dá a tua palavra. Olha, caríssimo mesmo. A gente gostaria de estar presente lá, né? Então, acho inadmissível esse valor que eles estão cobrando. É triste mesmo. E já foram no jogo do Grêmio? Da vez passada, os dois foram. Aqui, contra o Operário, ganhamos. Ganhamos. Agora o sonho é conhecer a Arena. Tenho o sonho de conhecer a Arena. Conhecer a Arena. Logo, logo vai, né? Amém. Com certeza. Então, tamo junto, dá o palpite pra hoje. 3x0. 2x0, Grêmio. 3x1. É nóis. Tamo junto. Rapaziada, seguimos aqui. O Grêmio vai sair daqui a pouco. Encontrei esse torcedor aqui. Como é que é o teu nome, meu querido? Cotar. Cotar. Aqui de Ponta Grossa. Natural de Ponta Grossa. Grêmista desde sempre. Desde o ventre da minha mãe já nasci grêmista. Meu sangue azul. Mãe grêmista, não? Pai grêmista? Não. Só eu. Por quê? Porque Deus é gaúcho. Deus é gaúcho. Deus é gaúcho. Isso. E aí, meu querido? Hoje que eu tava falando com ele, fala, fala, fala. Olha, eu tô decepcionado por Ponta Grossa recepcionar mal um time grande como o Grêmio de Série A. Em vez dos pontagrossenses. 350 reais o ingresso. Em vez dos pontagrossenses abraçar, ficarem felizes, estão nos assaltando, nos roubando 350 reais. E outra, foi disponibilizado pouquíssimos ingressos com meia entrada. Eu sou doador de sangue, tenho direito e já não tinha mais. Então eu vou assistir pela televisão, vou ter que ir pra Porto Alegre pra apoiar o meu Grêmio. Fica até mais barato às vezes ir pra Porto Alegre com esse valor do que pagar 350 reais. Eu sou sócio torcedor, comprei cadeira, peguei a promoção que o Alberto Guerra fez. Graças a Deus. Então eu apoio o Grêmio acima de qualquer coisa e tudo pelas três cores sagradas. Tamo junto. E digo mais. Inadmissível. Hoje gol do Diego Costa, dois. Dois. E um do Soteudo. Três a zero. E só pra completar, inadmissível o preço que o operador... Inadmissível. É um assalto. Infelizmente eles estão desrespeitando o estatuto do torcedor. O presidente Alberto Guerra tem que ir pra cima. Chega de roubarem arbitragem, roubarem de nós CBF e fazer o que quer. Tá na hora de nós torcedores nem que a gente faça um baixo assinado. Vá pro Senado Federal, pegue o Romário lá, alguém e vamos pra cima. Vamos pra cima. Dá-lhe Grêmio. Dá-lhe Grêmio sempre. Meu sangue é azul, graças a Deus. Antes morto do que vermelho. Fala rapaziada, ó. Eu tô aqui com a família. Acabei de postar um Sporys com eles lá no hotel do Grêmio. O operador botou 350 reais o ingresso. E eles estavam lá só pra ver os jogadores. Tavam sem ingressos. Portanto, do preço alto. São daqui de Ponta Grossa. Família de Grêmios. E a Sporys da Sorte viu essa história e resolveu presentear eles, ó. Com 13 ingressos pro jogo de hoje. Então, ó. Vou dar o ingresso pra ela. Pra ele. E pra ele. Vocês saem daqui de Ponta Grossa. Nunca foram na arena. Nunca fomos. E não iam ir no jogo hoje por causa do preço abusivo. O operário tá carinhão, né? Sem condições. Pai de família não consegue. Pai de família. 13 ingressos. 1.050 reais. Mas a Sporys da Sorte. Parceiro do Grêmio. Parceiro do torcedor. Tá aqui, ó. 13 ingressos pro jogo de hoje. Pra acompanhar o Grêmio. E como é que vocês dizem? Obrigado, Sporys da Sorte. Obrigado, Sporys da Sorte. Tamo junto. Rapaziada, tamo aqui na frente do estádio de Mano Kruger. E aí, galera. Como é o teu nome, meu mano? João Pereira. Tijucas do Sul. João, é. Já foi em jogo do Grêmio? Já fomos lá em Porto Alegre. Assistimos já. Pasque Grêmio. Ganhamos 2 a 0 dos caras lá. Pequente. Pequente. Com essa caseta aqui, nunca perdido. Fora de casa, só foi? Fomos, fomos. Nunca perdimos aqui, ó. Contra o Atlético, ó. Nunca perdimos. Com essa não perde. Com essa aqui, não perde. Não vai perder hoje. Não vai perder hoje. Não perde. 2 a 0. 2 a 0. E tudo meu bruxo. Lá em torno. Lucas. Lá de Tijucas também. Tijucas também. Tremistão. Gremista. Já foi na Arena? Já. E fora também já foi? Já, também. Contra o Atlético? Contra o Atlético. Vamos lá hoje. Vamos lá hoje. Perdemos o jogo dos caras. 2 a 1 hoje. Humo Exo da Copa do Brasil. Ah, certeza, parça. Com certeza. É o Grêmio? É nóis. É o Grêmio. Foi tudo a parque. É nóis. Rapaziada, olha quem eu encontrei aqui, ó. Essa fera. Sempre tá nos... Às vezes tá no meu jogo que eu, mas a gente acaba não se encontrando. Ele tem um canal muito fera, pra quem não conhece. A maioria conhece. Canal Futebol Pelo Mundo no YouTube. Hoje eu vi 537 mil inscritos. Tamo indo, tamo indo, exato. Tô em vários jogos aí do Brasil, cara. Vale a pena. Conteúdo muito massa de futebol. Tu é de Curitiba. É, sou meio origem catarinense, moro em Curitiba ali, né? E, pô, esse, rapaziada, esse é o homem que viaja mais que eu. Eu viajo pra caramba, mas esse cara consegue... Difícil. Difícil. Não, esse cara consegue assim viajar mais que eu e muito mais. Eu não quero estar na Argentina. Sempre pro Grêmio. Onde tá o Grêmio, ele tá junto. E é uma honra encontrar esse cara novamente. É que a gente sempre se tromba, né? O meu trabalho é muito febre. Mas é poucas vezes que a gente consegue gravar ali pela correria que a gente tá. E, pô, tá aparecendo no canal do meu rapaziada, é uma honra. Então você se inscreve aqui embaixo, ó. Se inscreve aqui embaixo, FBI Tricolor. Deixa teu like, porque às vezes tem gente que vê o vídeo e não se inscreve, tá ligado? Tem que se inscrever. E olha só, meu amigo. Agora, Grêmio Operário. Partida difícil. Partida difícil. Foi partida. Eu como um canal, né, que não tem o time. Canal sempre em cima do muro. O meu palpite é a festa das torcidas. Porque eu sei que a única torcida do Grêmio vai ter festa da torcida. Festa das torcidas. Exato. Um bom jogo, 1-0 pro Grêmio. Pode ser, pode ser também. Se inscreve aí, ó. Futebol pelo mundo. É nóis. Tamo junto. Valeu. Bora, rapaziada. Entrar no estádio Germano Kruger, do Operário. Vamos rumo ao Hexa da Copa do Brasil. Porra. E aí, ó. Dá um salve. Quanto pra nós hoje? 2-0. 3-0. 3-0. O que é que vai fazer os gols? Um do Denilson e outro... Diego. E Denilson, 41 anos. E aí, amor? Vem cá, vem cá. E aí, onde é que tu é? Fala, pro Grisado. Pro Dentópolis, no Paraná. Longe daqui, não? É pertinho? Não. 90KM. 90KM. Vai dar 2-0 hoje, gol do Denilson e do Diego Costa. Já foram no jogo do Grêmio, né? Já, já fui na arena. Contra o Ipiranga. Vocês aí, já foram na arena? Já, já foram na arena. Vocês aí, já foram na arena? Não. Primeira vez no jogo do Grêmio? Hã? Primeira vez no jogo do Grêmio. Você pega a íntima. O que é que tem no cartaz aí, vamos ver? O Kahneman dá a camisa. Mostra aí, mostra aí. Aí, ó. Kahneman, tem que dar a camisa. Aí, vem, vai te dar. O Kahneman, né? Ah, sabe muito. Vem cá, como é que é o teu nome? Eu sou. Tu mora onde? Curitiba. Curitiba, até. Tu gosta muito do Grêmio? Gosto. Qual jogador que tu mais gosta? Diego Costa. Diego Costa? Gustavinho. Gustavinho ou Diego Costa? Gustavinho. Gustavinho? Então, ó, quanto vai ser o jogo hoje? 2x0. E o Gustavinho vai fazer gol? Sim. Então, fala. Dale Grêmio. Dale Grêmio. Rapaziada, acabei de entrar aqui no estádio do Operário, e esse cara aqui tava indignado com alguma coisa. Falei, meu mano, qual é a minha torna? Cara, eu sou o Christopher. Da onde? Era de Porto Alegre, agora moro aqui na cidade. Moro aqui em Ponta Grossa? Moro aqui em Ponta Grossa. Qual que é a indignação? Os caras me cobraram 350 reais e ainda me tomaram a minha bandeira, cara. Não deixaram entrar no estádio com a minha bandeira, cara. Tô muito brabo. Não gasto um real aqui dentro desse estádio. Quero mais que não ganhem um real esses caras, mano. Então, compartilha a mesma opinião aqui, ó. 350 conto. É um absurdo. Absurdo. Um absurdo. Hoje o Grêmio vai empurrar 4 neles. No mínimo. Menos de 3 não comer mais. Vamos pra C. Vamos pra C, vamos pra onde quiser. Quanto pra nós hoje, Tom? No mínimo 3 a 0. Pra compensar os 350. 350 é 3 gol, né? 3 gol. 3 e meio. Na verdade, 4. Não, 3 gol é uma bola na trave só pra eles ficarem no ameaço. Tamo junto. Valeu, é feio. E essa noite. E essa noite. O Grêmio está começando mais ou menos o jogo, tem que se ligar mais, o operário está em cima. É impressionante o quanto o operário copia a torcida do Grêmio, a torcida do Grêmio é referência a qualquer lugar, todas as músicas da torcida do operário, tudo igual a do Grêmio, tem que respeitar. E aí rapaziada, ingresso 350 conto, ingresso 350 conto já. Essa torcida é gigante, ele sabe, ele sabe, não tem jeito. Ele errou, que pariu. Quase novo o Grêmio, vamos que vai dar, vamos que vai dar. E aí rapaziada, começou o segundo tempo, o Grêmio em cima, agora vai sair o gol meu Bruce. Vai sair papai, vai sair. Agora vai sair. Agora vai sair. Agora vai. Agora vai. Porra, porra. É difícil, é o último toque e tem que acertar, ela não está acertando. Vamos, vamos, vamos! Viremos! 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 Somos, somos de Grego e esta noite te quero pegar! Porra, mano! Corra do caralho, mano! 43 minutos, o Grêmio agora sofreu um ataque perigoso, não está acertando. Parece que ia segurar o empate para levar para a Copa Alegre. Um golzinho só, era ouro! É que é hora de pular permixão, não está acertando. Do tipo de colab... Viremos! É que é hora de levantar! Regres Grammy! E aí Já em Curitiba Depois do 0x0 do Grêmio Lá em Ponta Grossa contra o Operário Um jogo bem truncado, um jogo difícil Um 0x0 que o Grêmio lheVA para Porto Alegre Para vencer em Porto Alegre Para vencer em Porto Alegre O time do Operário não é aquelas coisas Mas o Grêmio decepcionou hoje Claro que vem de 3 jogos fora de casa seguidos La Plata, Bahia e agora Paraná cansativo, o elenco é curto mas a gente não pode aceitar um desempenho desse pif contra um time de série C que é o Operar, mas a gente estava presente ali, a torcida sempre presente 350 reais o ingresso, novamente deixando aqui meu protesto contra esse preço de ingresso, por mim que o Operar afunde na série D e vá à falência mas deixa o teu like aí, se inscreve se tu curtiu o vídeo, mais uma caminhada junto com o Grêmio, espero que vocês tenham curtido, tamo junto é nóis, ficou tudo pra Arena, agora os próximos caminhos é Criciúma na Arena no domingo e depois o Ashpato no Chile pela Libertadores, fechou? tamo junto rapaziada, tamo sempre com o Grêmio assim como a Esportes da Sorte, tá sempre junto com o canal, pra vocês me ajudar, é muito fácil, esse link aqui que tá aqui bit.ly barra FBI Tricolor EDS, se cadastrando por esse link vocês me ajudam muito, muito mesmo então o link tá aqui na descrição, o link tá nos comentários clica ali, faz teu cadastro Esportes da Sorte e ajuda o Grêmio, ajuda o FBI porque a Esportes da Sorte patrocinadora número 1 do Grêmio, tamo junto, é nóis e fui!